Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma oração forte e poderosa, pra união, amarração amorosa e domínio. É uma oração super poderosa. Você deve fazer por nove dias seguidos, fé e pensamento positivo. Você faça mentalizando a pessoa amada da forma que você deseja e com determinação. Quando você faz as orações que eu te ensino ou magias e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa entre você e a pessoa amada. Talvez até trabalhos de magia negra separando você do seu amor. E nesses casos, só trabalhos espirituais pra resolver. Tá bom, meu bem? Então, vamos à oração. Saraváumbanda, saraváquimbanda. Ó minha rainha, pombagira, dama da noite, eu te peço assim, vá onde fulano de tal estiver nesse momento e faça com que ele não descanse. Enquanto não ficar comigo, se declarar pra mim, ficar definitivamente comigo, que seja pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela presença do fogo e pela inspiração do ar, pela virtude das águas, eu invoco as treze almas benditas, pela força dos corações sagrados e das lágrimas derramadas por amor, para que se dirija até onde fulano de tal se encontra nesse momento e traga o seu espírito até a mim, amarrando-o definitivamente ao meu, que seu espírito se banhe na essência do amor e me devolva o amor em dobro. E fulano de tal jamais deseja outras mulheres e que ele tenha olhos somente para mim e me peça para ficar com ele e me pergunte se eu o quero definitivamente. Laroiê, pomba gira, pomba gira, pomba gira, dama da noite, eu te peço assim, gira, vai girar, girando ao meu favor, ordenando assim, ar, move o fogo, transforma a água, forma a terra pura e vai girando, e a roda vai girando, trazendo para mim fulano de tal, de volta o mais rápido possível, louco de amor e muito apaixonado por mim, que fulano de tal fique definitivamente em meus braços, como meu legítimo esposo, que fulano de tal ame somente a mim e me faça muito feliz, que seja muito carinhoso comigo e que não consiga mais olhar ou falar com nenhuma outra mulher e que ele somente veja a mim, que se sinta bem somente ao meu lado, que sinta minha falta e venha ao meu encontro e me peça para que eu nunca, nunca o abandone, que fulano de tal, nunca o abandone, que fulano de tal venha para mim definitivamente, não deixe que fulano de tal pense em outras mulheres e que fulano de tal venha para ficar comigo definitivamente, peço, ó rainha, dama da noite, que fulano de tal me ame cada vez mais, e que tenha prazer e que tenha prazer e que não queira sair sem a minha companhia, ó querida dama da noite, traz fulano de tal para mim definitivamente, porque assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos e luz pra você, paz 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 e luz pra você,